Eu sou casado Eu sou casista que é um menino calmo Já tenho Paulo que é metido a valente Tudo do Paulo é diferente dos outros Três tem a cabeça frio, Paulo tem cabeça quente Tudo do Paulo é diferente dos outros Três tem a cabeça frio, Paulo tem cabeça quente E a cabeça do meu Paulo Não tem juízo, não A cabeça do meu Paulo Soberreja confusão E a cabeça do meu Paulo O miolo é um buraco A cabeça do meu Paulo Come da complicação A cabeça do meu Paulo Não tem juízo, não A cabeça do meu Paulo Me arruma confusão A cabeça do meu Paulo A cabeça do meu Paulo Come da complicação Eu sou casado e tenho quatro filhos homens Mas tenho deles que é todo diferente Tenho Raimundo que é muito estudioso E tenho Nikos que é muito inteligente Tenho Francisco que é um menino calmo Já tenho Paulo que é metido a valente Três tem a cabeça frio, Paulo tem cabeça quente Três tem a cabeça frio, Paulo tem cabeça quente Três tem a cabeça frio, Paulo tem cabeça quente Três tem a cabeça frio, Paulo tem cabeça quente Três tem a cabeça frio, Paulo tem cabeça quente Três tem a cabeça frio, Paulo tem cabeça quente E a cabeça do meu Paulo Só me arrende a confusão A cabeça do meu Paulo O miolo é um buraco A cabeça do meu Paulo Só me dá publicação A cabeça do meu Paulo Não tem juízo não A cabeça do meu Paulo Só me arruma a confusão A cabeça do meu Paulo O miolo é um buraco A cabeça do meu Paulo Só me dá publicação A cabeça do meu Paulo, não tem juízo não A cabeça do meu Paulo, só me arrende a confusão A cabeça do meu Paulo, o miolo é um buraco A cabeça do meu Paulo, só me dá simplificação A cabeça do meu Paulo, não tem juízo não A cabeça do meu Paulo, só me arruma a confusão A cabeça do meu Paulo, o miolo é um buraco A cabeça do meu Paulo, só me dá simplificação Ô, Paulo nervoso, hein? Menina, moça, tô te vendo aqui agora Vem correndo, vamos embora, e comigo vem morar Não tenho nada, mas se você aceitar Eu prometo trabalhar e a gente se casar No casamento eu vou te fazer rainha Você não vai fazer nadinha, só precisa relaxar Só uma coisa eu te peço com carinho Um feijão bem temperado, você pode cozinhar E põe o ovo bem juntinho com chouriço Sei que faz bem gostosinho Ela vem logo me falar Não cozinho não, não cozinho não Pega teu chouriço e larga o meu feijão Não cozinho não, não cozinho não Porro com chouriço no feijão não fica bom Não cozinho não, não cozinho não Pega teu chouriço e larga o meu feijão Não cozinho não, não cozinho não Se bota só o chouriço, você vai comer do meu feijão Menina, moça, tô te vendo aqui agora Vem correndo, vamos embora e comigo vem morar Não tenho nada, mas se você aceitar, eu prometo trabalhar e a gente se casar No casamento eu vou te fazer rainha, cê não vai fazer nadinha, só precisa relaxar Só uma coisa eu te peço com carinho, um feijão bem temperado você pode cozinhar E põe o ovo bem juntinho com chouriço, sei que faz bem gostosinho Ela vem logo me falar Não cozinho não, não cozinho não Pega teu chouriço e larga o meu feijão Não cozinho não, não cozinho não Porro com chouriço no feijão não fica bom Não cozinho não, não cozinho não Pega teu chouriço e larga o meu feijão Não cozinho não, não cozinho não Se bota só o chouriço, você vai comer do meu feijão Não cozinho não, não cozinho não Pega teu chouriço e larga o meu feijão Não cozinho não, não cozinho não Ovo com chouriço e feijão não fica bom Não cozinho não, não cozinho não Pega teu chouriço e larga o meu feijão Não cozinho não, não cozinho não Se bota só o chouriço, você vai comer do meu feijão Pega teu chouriço e larga o meu feijão Tempero no cafuné Tempero, mulher, faz isso agora Senão seu maridão vai sair pra comer fora A boa gastronomia tem que ter um bom tempero Estimula o apetite quando tem sabor e cheiro O amor também é assim, tem que ser bem temperado A gente come bem mais e o apetite vem dobrado A gente come bem mais e o apetite vem dobrado Põe tempero, mulher Põe tempero, mulher Põe tempero, mulher Tempero do cafuné Põe tempero, mulher Faz isso agora Senão seu maridão vai sair pra comer fora A boa gastronomia tem que ter um bom tempero Estimula o apetite quando tem sabor e cheiro O amor também é assim, tem que ser bem temperado A gente come bem mais e o apetite vem dobrado A gente come bem mais e o apetite vem dobrado Põe tempero, mulher Põe tempero, mulher Põe tempero, mulher Tempero do cafuné Põe tempero, mulher Faz isso agora Senão seu maridão vai sair pra comer fora Põe tempero, mulher Põe tempero, mulher Põe tempero, mulher Tempero do cafuné Põe tempero, mulher Faz isso agora Senão seu maridão vai sair pra comer fora Senão seu maridão vai sair pra comer fora Senão seu maridão vai sair Trapo me fora Trapo me fora Trapo me fora Um dia o rabo me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E entre frases esgotadas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção Que, 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 que dizia assim Você que nunca vou Nunca vou, nunca vou Nunca vou, nunca vou Nunca gostou de mim Só me mijou Só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou, vou fora Eu que te fu 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 Que te futuramente Limiteste no cu No concur No concur No concurso de freira E tornaste uma pu Uma pu Uma pu Uma pu Pura Donzela Um dia o garro me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E entre frases esgotadas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção Que, 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 que Que, 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 que Que dizia assim Você que nunca vou Nunca vou Nunca vou Nunca vou Nunca gostou De mim Só me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Vou fora Eu que te fu Que te fu Que te fu Que te fu Que te futuramente Limiteste no cu No concur No concur No concur Sou de freira E tornaste uma pu Uma pu Uma pu Uma pu Pura Donzela Você que nunca vou Nunca vou Nunca vou Nunca vou Nunca gostou De mim E só me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Eu que te fu Que te fu Que te fu Que te fu Que te futuramente Limiteste no cu No concur No concur No concur Sou de freira E tornaste uma pu Uma pu Uma pu Uma pu Pura Donzela Eu que te fu Eu que te fu Eu que te fu